Música No último fim de semana, Tiradentes se transformou na cidade da fotografia. Muitas pessoas passaram por lá para participar do segundo festival de fotografia de Tiradentes Foto em Pauta. Idealizado pelo mineiro Eugênio Sávio, a mostra apresentou várias exposições, palestras, workshops e encontros. O Agenda foi conferir tudo e mostra agora o que mais bacana aconteceu por lá. Confira. Música O que é fotografia? Fotografia é recortar. É um recorte do mundo sobre a sua visão. Fotografia, para mim, ela marca um momento que a gente não pode voltar mais. Fotografia é a arte de enxergar a luz de uma maneira própria. Estilo de vida. Você muda tudo para virar fotógrafo. Você abandona as outras coisas e vive aquilo. Fotografia é uma linguagem. É uma linguagem com várias ferramentas que podem ser acopladas para dizer alguma coisa, para transmitir. E principalmente para emocionar e transformar a imagem em poesia. Música Olhar, sensibilidade, arte de fixar, retrato. São várias as definições para a palavra fotografia. Também são diversas as possibilidades e momentos onde ela é utilizada como expressão. Como nos registros da ação do homem sobre a natureza, de um fato jornalístico e principalmente de uma intenção artística. E toda essa pluralidade marcou presença no Foto em Pauta, o segundo festival de fotografia de Tiradentes, que tomou conta do Centro Cultural Ives Alves, galerias, praças e ruas da cidade mineira. Música Além de contemplar as belas obras, o público mostrou-se muito interessado em pensar a fotografia. Durante três dias, dez mesas de discussão lotaram o auditório do Centro Cultural. Um dos destaques foi o encontro do fotógrafo, pesquisador e crítico Eder Chiodeto, com o diretor artístico de Inhotim, o alemão Johan Volz. Eles fizeram uma interessante relação entre a produção fotográfica brasileira do século XX, com o acervo do Museu Mineiro. Se a gente consegue inventar formas e formatos dentro de um festival igual ao esse, de abrir o espaço também para uma reflexão mais histórica, ver alguns artistas que realmente nos influenciam muito, isso é a base, eu acho, de toda renovação. Essa praça foi muito bacana, poder ver os espaços, ver as fotos, ver como funciona, ver que por trás daquelas exposições do Inhotim tem uma super proposta para dar o melhor que a obra pode oferecer. Uma das atrações que causou burburinho entre o público foi a exposição 64. Montada numa antiga fábrica da cidade, a mostra apresentou oito fotos de diferentes autores mineiros e o que mais chamou a atenção foi o tamanho das obras. São fotografias em formatos não usuais, elas foram impressas em uma tecnologia de impressão fine art, todas elas impressas no papel Hanemilla, impressões pigmentadas, feitas para uma durabilidade em padrões internacionais, durabilidade até de 100 a 200 anos. Esse local também caiu como um novo elemento na imagem, ele participa da exposição nesse sentido. Quem caminhou pela cidade pôde ver também uma curiosa exposição itineirante criada pelo fotógrafo Marcos Dizimoni e pelo jornalista Gustavo Nolasco. Na traseira das tradicionais charretes havia fotografia dos rostos de moradores ilustres da cidade histórica. A gente tinha essa impressão também nos outros festivais que a população da cidade sempre acolhe bem todos os festivais e não tinha um retorno tão significativo assim para a população. Eles estão gostando muito de ser, eles são os personagens da exposição e a exposição acho que todo mundo está vendo, porque está rodando de dia, mesmo que você não queira vir aqui até a exposição ver, uma hora você vai passar uma foto por você, entendeu? É uma forma de valorizar a gente no dia a dia, no trabalho, na luta. É uma forma de valorizar. A cidade é valorizada, agora é valorizar os moradores. Legal. Legal.